Vamos aprender agora a fazer duas técnicas bem legais. Para começar, vamos aprender a fazer o Concrete Cake, que na tradução, um bolo concreto. Então a gente vai fazer uma mistura aqui com a pasta americana, na verdade uma cobertura, parecendo um concreto. Vamos lá! Aqui eu tenho a pasta americana branca, que vocês vão encontrar na embalagem 800 gramas, temos o balde de 4,5 kg e a caixa de 5 kg. Essa aqui é tradicional mesmo, que já está assovada, mas é importante sempre antes de fazer qualquer cobertura com a pasta americana, ou até trabalhos manuais também, para colocar no silicone e assim vai, sempre sovar, tá? Muito importante. O concreto, ele tem uma tonalidade aproximada de um cinza, né? Ele vai em branco, meio que manchado, com cinza, uns tonzinhos de preto, um pouquinho de coisa. Isso também depende. Quando a gente fala de concreto, a gente também lembra um pouquinho do concreto queimado, né? Que tem diversas paredes que o pessoal coloca para uma decoração e assim vai. Então, eu vou utilizar um pouquinho de pasta preta para poder fazer esse acinzentado. Mas, se você não tiver uma pasta preta, você pode utilizar o corante em gel, tá? O nosso corante líquido em gel, para poder fazer essa pigmentação. Pouquinhas gotinhas apenas para poder transformar essa pasta branca num cinza. Então, ó, vou sovar. Evitem ficar puxando a pasta. Como assim puxando a pasta na hora de sovar? Fazer isso daqui, tá? Toda vez que a gente faz isso daqui, a gente precisa juntar, porque nós acabamos arrebentando ela. E toda vez que a gente junta a pasta, nesse intervalo aqui, nesse meio, pode juntar o quê? Um pouquinho de ar. E na hora que a gente vai abrir, fica cheio de bolha a pasta. Então, apenas, ó, passar calor da mão para ela, apertando, para aí sim a gente ter a pasta bem macia. E lógico, sobre uma placa antiaderente, ou um tapete de silicone, ou até um plástico grosso. E, se você conseguir achar, um courino, que é um tecido que aceita super bem trabalhar com a pasta em cima dele. Eu vou fazer um acinzentado marmorizado mesmo assim, tá? Ele vai ficar com essa mescla de branco, com cinza, com um pouquinho de preto. E eu vou adicionar um pouquinho mais de branco. Para dar mais um tom. Ó. Venho aqui e vou girar, fazendo um efeito marmorizado. Vou deixar parada essa pasta aqui, porque agora eu quero falar para vocês sobre isso aqui que eu tenho. Tá? São duas plaquinhas de pasta americana, que eu adicionei um pouquinho do nosso pó. CMC, carboximetilcelulose, que é uma goma e espessante. E quando a gente adiciona o CMC na nossa pasta americana, ele age como desumidificador. Ou seja, vai começar a retirar a umidade da pasta, fazendo com que ela fique com mais estrutura e mais sequinha. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ela está bem quebradiça, tá? Vou retirar aqui, que eu vou utilizar só um pedacinho. E vou esfarelar aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer com essa pasta cinza. Que eu também utilizei um pouquinho de preto, só para poder deixar com esse tom. E eu vou quebrar. Ó. Vamos esfarelar. Vou mesclar. E agora a gente vai pegar isso aqui e vai colocar um pouquinho sobre essa mescla de pasta que eu fiz aqui, ó. Posso vir aqui e pegar um pouquinho, tá? Vou retirar essa parte aqui. E vou fazer o mesmo processo também de torcer, como se estivesse torcendo roupa, tá? E nessa hora... Começa a mesclar bem. E fica bem legal. Isso que ficou aqui, pode deixar, porque a gente vai continuar utilizando, tá? Eu vou pegar a pasta, vou ver um lado que eu achei legal. Esse daqui, tá? Onde está um armorizado bem bonito. E eu vou colocar ele virado para baixo. Porque se eu abro esse lado que eu fiquei bonito, começa a espalhar demais a cor e eu perco esse desenho, tá bom? Como eu vou fazer a cobertura? Como é envelopado do bolo, eu vou abrir uma faixa, tá? E colocar em cima. Então eu já vou abrir um retângulo. Não vou abrir aquele famoso redondo para a gente colocar por cima, tá? Então vamos abrir a pasta. Mas importante, antes de a gente abrir a pasta, a gente precisa medir, com uma fita, com uma régua, com um barbante, o diâmetro do bolo que eu vou utilizar, tá? E a altura, para que aí sim eu consiga saber o quanto eu tenho que abrir. Quanto mais seca estiver essa pasta que eu esfarelei aqui, mais o efeito vai ficar legal. Vamos abrir um retângulo, uma faixa bem grande. Eu vou abrir um pouquinho maior do que eu preciso, porque eu já vou fazer a cobertura da parte de C. Então eu vou abrir uma faixa bem maior. Pronto, vamos virar para ver o outro lado. Aqui eu tenho isopor, e essa técnica você também pode fazer diretamente no bolo, tá? Onde eu vou cortar um pedaço. E vou colocar aqui em cima. Se rasgar um pouquinho, não tem problema, tá? Aqui a gente quer o efeito que fica um pouquinho rústico, digamos assim. Com uma lâmina de bisturi, não, uma lâmina de estilete, ou até um bisturi, você consegue fazer esse corte aqui, ó, para deixar bem rente. Não se preocupe se não ficar com um corte legal. Existem técnicas que pedem realmente que a gente deixe praticamente com um acabamento mais rústico, tá? Assim como existem outras decorações que pedem um pouco mais de perfeição na hora de fazer o acabamento. Mas, lógico, sempre frisando e deixar o melhor acabamento possível. Frisando e sempre deixar o melhor acabamento possível. Retirei, tá? Eu sei que esse bolo aqui, ele tem 15 centímetros de altura, então eu vou medir aqui o tamanho mais ou menos que eu preciso. Vou cortar embaixo para dar o acabamento. Deixa eu puxar essa pasta para cá. Para dar o acabamento na parte de baixo, que eu já consigo fechar. Cortar as pontinhas. Eu posso pegar o enrolinho e utilizar como meu apoio para enrolar essa pasta. Vou enrolar. Vou enrolar. E depois, eu vou tirar da base aqui. E depois, é só eu fazer o seguinte. Desenrolar em volta do meu bolo. Tá? De forma fácil e prática. Se eu quiser, eu posso deixar essa partezinha, tá? Como um detalhe. Posso cortar o excesso aqui. Eu vou retirar um pouquinho, porque eu acho que está bem grande. Vou retirar com a tesoura. Vou retirar um pouquinho a parte de cima, para não ficar tão alto. E a gente dá aqui uns piquezinhos, para poder deixar um pouco mais rústico. Essas sobras de pasta, que ficam com o CMC, elas tendem a endurecer um pouquinho. E como eu sempre gosto de trabalhar com esse tipo de técnica, eu sempre guardo para poder reutilizar. Tá? Ó, vem aqui. E posso utilizar um pouquinho de cola de CMC. Ou até um pouquinho de água, para poder... Fazer... Essa colagem aqui, deixar bem certinho. Tá? Então, aqui, eu tenho o bolo. É legal, se você tiver um pozinho dourado, e você ir fazendo umas marcações. Nessas linhas que ficam desse marmorizado aqui, que dá mais um charme, não é? Eu vi que aqui embaixo está um pouquinho faltando aqui, né? A pasta. É só a gente vir com cuidado com o alisador e arrastar ela para baixo. Então, deixar ela pescando. Ó, a gente vai aqui embaixo e acerta com o alisador. Com sempre dois alisadores, para nos ajudar a alisar e não deixar com marca de mão. Tá bom? Ó, vem aqui e finalizei. Vamos agora aprender uma outra técnica bem legal, que se chama Base Relief. Que consiste em, a gente pegar uma pasta americana e trabalhar em molde de silicone, tá? Aqui eu tenho uma pasta, onde eu fiz um marmorizado parecido com esse daqui. Só que eu utilizei branco e o nosso corante em gel, liquigel, na cor Nude Rosé da linha Retro, que é um pão, tá? Que eu chamo de um rosado puxado por ferrugem. Ele fica bem bonito. E aqui eu fiz uma mescla, tá? Como essa pasta aqui. Você pode utilizar diversos moldes de silicone. Fica bem bonito quando a gente trabalha com silicones florais. Tá? Coloquei uma pitadinha de CMC, para que eu possa ter uma resistência maior aqui na pasta, para poder fazer isso. Eu venho aqui no molde de silicone, ó. Repare que na nossa pasta americana, não há necessidade de você utilizar açúcar impalpável para nada, tá? É uma pasta que já vem pronta. E é só você sovar bastante, para que ela fique bem macia, e você fazer a utilização dela sem preocupações. Ó. Coloquei aqui, não grudando o dedo. Vou retirar. E aqui eu já tenho um monte já adiantado, para que eu possa mostrar para vocês como fazer essa construção. Vou escolher um lado aqui. Vou escolher esse lado aqui, que fica na parte do acabamento aqui. E eu vou utilizar um pouquinho de cola de CMC. Na própria embalagem, vem dizendo aqui, tá? A quantidade que você vai utilizar para fazer a cola de CMC, que é uma xícara de água, mas uma colher de sobremesa de CMC. É simples. Pega um potinho de água, se quiser adiantar esse processo de hidratação, esquenta um pouquinho no micro-ondas, não é para deixar quente. É só para deixar morna. E depois você adianta só no CMC, mistura, ele vai empelotar, porque é uma goma no começo. E você deixar 30 minutinhos ali parado, ele vai hidratar, vai virar uma cola transparente. Eu sempre gosto de começar do meio, tá? Porque eu vou começar mais grossinho, e eu vou afinando para poder fazer um desenho. Como se fosse um S. Vou começar aqui, ó, da parte do meio. Vou passar a cola de CMC. Não indico, nesse caso, já que eu adiantei as pecinhas, utilizar água, tá? Porque ela já começa a secar um pouquinho, porque eu utilizei CMC, e se você for colocar com água, vai escorrer. Então, a goma vai criar uma cola que vai fixar melhor. Eu venho aqui, ó, e coloco as peças maiores. Começo a colar. Eu vou fazer viradinho para vocês. Ó, mas reparem que eu já estou passando aqui, fazendo um desenho. No formato. E aí eu começo, ó, a aplicar. E sim, a gente vai colocando como se estivesse sobrepondo, por cima mesmo. Começa com as maiores. Deixa eu tirar isso aqui. Começa com as maiores. Vou colocar um pouquinho mais de cola, porque aqui por cima também eu vou aplicar mais uma. Ó, a gente vai sobrepondo essas pecinhas, essas florzinhas que a gente fez. Deixa eu pegar a cola. Passo na peça, se ela não quer colar, pronto. Para poder fazer esse relevo, fazer acontecer esse desenho. Ó, vem aqui, colo. E aí, quando eu vou chegando na parte final, eu vou diminuindo o tamanho das flores. Por isso que é legal a gente ter diversos formatos, diversos desenhos de flores, para que a gente consiga ter várias pecinhas diferentes para poder fazer essa técnica. E assim, a gente vai preenchendo. Sobrepõe. Vem com as menores para poder fechar os espacinhos que estão abertos. Se tiver folhinha também, fica legal. Florzinhas menores. Ó, a gente vai chegando para o finalzinho, a gente vai diminuindo o tamanho das flores. Ok, alguma dúvida até aqui? Foi tranquilo, não foi? Uma técnica bem fácil, que dá um efeito bem bonito. No bolo, você pode fazer de diversas cores. Não precisa se prender as cores que eu estou utilizando aqui. Tá? Você pode criar como você quiser. Mais uma aqui. Caiu a folhinha, a gente cola. Deixa eu ver de frente. Vou só botar mais uma aqui. E mais uma pequenininha para poder fechar. Aqui no meio. Ficou? Ficou. Então, vocês viram que de forma prática, eu fiz uma decoração aqui. Tá? Utilizando a pasta americana da Colo. Aí uma florzinha que eu ouvi, ó. Volta aqui e cola. Fica aí. Então é isso, gente. Uma técnica fácil e rápida. Para que você possa enriquecer ainda mais o seu portfólio. Tá? Os seus trabalhos. Não só em bolo. Você também consegue fazer também em cupcakes, em doces. Entre outras coisas. Para poder arrasar. Então, fique de olho que já já tem mais uma live aí. Com mais técnica.